Quando estou contigo Porque tudo que é bom Acaba depressa Nós já demos sinais Pra não irmos com pressa Deixamos pra depois Tudo que não interessa E ficamos os dois Dentro do nosso planeta Só que está longe do que me estresse Poder viver tranquilo dentro daquilo que me interessa Contigo estou no outro mundo o tempo passa tão depressa É como um puzzle tudo encaixa peça a peça Mesmo com roupa a gente encaixa na conversa Sabe uma boca e quando sai espero regresso Eu só quero mais um pouco e sinto que é vice-versa O que vejo nos teus olhos se quisermos acontece Por isso quando viés mergulho em mim Eu quero e tu queres mergulho em mim Não quero outras mulheres quero tanto Tu é que és a flor do meu jardim Por isso quando viés vem pra ficar Vou dar sempre o melhor eu vou lutar Vem consciente que eu vou errar Quero o melhor pra nós vamos tentar Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos sem rumo e tudo parece amar Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir Quero-te no trono e viver na tua monarquia Tudo que é bom acaba de pressa Nós já temos sinais Pra não irmos com pressa Deixamos pra depois Deixamos pra depois Tudo que não interessa E ficamos os dois Um dentro do nosso planeta Volta sempre que quiseres vir Tanta vontade de te sentir Mostra tudo que tu fazes Pra me manter sempre tão perto de mim Mesmo com roupa a gente encaixa não conversa Sempre tão perto de ti Mas nos teus olhos se quisermos acontece Sempre tão perto de ti